Se eu soubesse que seria assim Que eu iria me enganar e me iludir Eu não teria me intrigado Tudo que eu fiz foi por você E ao fim você me fez sofrer Sem nem olhar pra trás, voltou pro seu passado Só foi ela vir te procurar Pra você querer me descartar Fez comigo o que ela te fez Me iludiu, depois me fez de ex Não pensou nenhum segundo em mim Louco eu que sempre estive aqui Só servi pra te satisfazer Como objeto de prazer Mas agora já me decidir Se ela te chutar não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim será de novo ex Mas agora já me decidir Se ela te chutar não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim será de novo ex Só foi ela vir te procurar Pra você querer me descartar Fez comigo o que ela te fez Me iludiu, depois me fez de ex Não pensou nenhum segundo em mim Louco eu que sempre estive aqui Só servi pra te satisfazer Como objeto de prazer O que é que tu estás fazendo aqui? O que é que tu estás fazendo aqui? Ligar pro meu marido Sopa e aí ty! Sai! Sai! Me pija da bunda! Apaga a bunda! Você é louca! Vem aqui! Vem aqui, Valdeira! Vem aqui! Vem aqui! Sai, Ana! Louca! 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 Para! Você vem atrás do meu marido ao lado de você! Perturbada! Maluca! Mas agora já me decidi Que ela te chutar não vem atrás de mim Vai passar por tudo outra vez E no fim serão de novo... Não! Vem aqui! 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 Se ela te chutar, não vem atrás de mim Vai passar por toda outra vez E no fim serão de novo ex E no fim serão de novo ex Meus amores, espero que vocês tenham gostado Foi feito com muito carinho Quem gostou não esquece de deixar o like É muito importante Vamos se inscrever bastante no canal e compartilha Beijo, amores E no fim serão de novo ex